Oi, gente! Tudo bem com vocês? Neste caos que a gente começa o vídeo porque estamos nos mudando. Gente, estamos nos mudando já tem, assim, quase um mês, né? Aqui no canal, né? Mas faz uma semana que a gente começou esse processo, tá? É que vários vídeos vai acontecendo da gente mostrar e eu posto vídeo segunda, quarta e sexta agora no canal. Então, parece que faz um mês que a gente tá mudando, mas não. Esse vídeo é pra vocês acompanharem mais um pouquinho da nossa mudança e pra eu deixar algumas dicas pra você que nunca se mudou. E a primeira dica que eu vou deixar pra vocês é uma coisa que eu estou fazendo desde o começo do ano, praticamente, que é guardando caixas para colocar as coisas. Essas caixas são todas, praticamente, lá da loja. Algumas de produtos que a gente recebeu da internet, mas pouquíssimas. A maioria, quase tudo, é lá da loja. E aí, eu não tenho loja, vou me mudar, não tenho loja, aonde eu vou conseguir caixas. Das outras vezes que eu me mudei, eu fui aqui do lado da minha casa, tem uma mulher que ela vende ovos. E aí, as caixas dos ovos são grandes e muitas vezes elas estão limpas e todos os dias ela joga caixa fora. Então, eu fui lá e pedi pra ela e aí eu usei a maioria das caixas que ela me deu e consegui em alguns lugares. Outras pessoas me doaram algumas caixas grandes. Você também pode conseguir caixas em supermercados, porque todos os dias eles jogam caixas, mas você tem que ir lá e conversar, porque eles desmontam as caixas. E depois você vai ter que montar, colar, então dá pra fazer, mas fica um pouquinho mais inseguro pra colocar muito peso. E aqui na minha cidade, as farmácias jogam muitas caixas fora, inclusive caixas grandes, que dá pra você guardar muita coisa. As caixas da loja que eu tô usando, da Eudora, da Natura, elas não são muito grandes. Então, por exemplo, uma gaveta de roupa que eu tenho aqui, às vezes não cabe na caixa, eu preciso usar mais caixas. Mas tá dando super certo. O meu guarda-roupa, ele já tá desmontado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a bagunça do meu quarto. E o meu guarda-roupa já está desmontado. Gente, o tanto de sujeira que tinha atrás do guarda-roupa e em cima, nessa parte de cima aqui que eu tive que limpar ontem, ainda ficou sujeira ali atrás, porque eu não consegui colocar a paia, a vassoura, e essas laterais aqui são muito pesadas. Então, o guarda-roupa está desmontado, a gente vai pegar a combi do meu pai, vai levar as peças lá na nossa casa hoje, e amanhã o montador vai lá pra montar o guarda-roupa. E o que eu vou fazer? Vou levar as caixas de roupa junto, e depois que ele montar, eu vou lá pra colocar as roupas lá no guarda-roupa e trazer as caixas de volta. É um trampo? É um trampo, mas vai me facilitar no domingo quando a gente for se mudar. E aí eu vou poder usar as caixas pras outras coisas, pras coisas de cozinha e etc. Uma outra dica, gente, é embalar as coisas que você não usa. Por exemplo, tá frio. Aqui na minha cidade tá frio, mas se você vai mudar numa época que tá calor e você não vai usar roupa de frio, coloca as roupas de frio nas caixas, já embala, já deixa certinho, tudo etiquetado, identificado de quem é, o que é e qual cômodo, se possível, qual cômodo que vai, porque aí outras pessoas que vão te ajudar com a mudança também sabem onde colocar as caixas e aí fica mais fácil pra você organizar depois. Então, por exemplo, o que mais que eu não uso? Muitos utensílios de cozinha eu não uso todos os dias, eu uso, assim, sempre os mesmos. Vai, já embala esses utensílios antes. Tem muita roupa de cama, roupa de banho, roupa de mesa. Embala tudo antes. Então, uma dica bem legal é você embalar as coisas que você não usa com tanta frequência antes, porque aí quando estiver mais próximo da mudança, você só tem o que você usa com mais frequência. Outra dica que eu vou deixar pra vocês é não fazer supermercado próximo do dia da mudança. Então, hoje é quarta-feira, tenho pouquíssimas coisas aqui na minha dispensa, aqui já são utensílios de cozinha. E eu não vou ao mercado. E essa semana eu vou me esforçar pra usar a maioria dessas coisas aqui pra desocupar e não ter que ficar levando. Por exemplo, o macarrão. Já vou fazer um macarrão aqui com atum. E aí eu vou ficar livre desses produtos aqui pra levar. Vou desocupar aqui e colocar a compra já na caixinha pra deixar pronta pra mudança. E esses daqui também, ó, consigo consumir. E a bolacha também até o final da semana os meninos conseguem consumir, eu também. Então, uma dica, não faça supermercado próximo do dia que você vai se mudar pra você não ter que transportar esses alimentos, esses produtos também. Na próxima dica eu já tinha falado pra vocês, é vocês colocarem identificação nas caixas. Por exemplo, aqui, camisetas, jeans e uniformes do Daniel. Então, eu sei que os uniformes dele, da empresa, estão aqui. E se eu precisar de algum que não são os que eu já separei, eu sei aonde tá. E aí eu não preciso colocar o cômodo, porque eu já sei que é no meu quarto. Vestidos e calças. Não preciso identificar que são meus, porque eu sou a única pessoa que usa vestido aqui em casa. Ali, toalhas, roupa de cama, livros e cadernos. Enfim, tudo identificado. E evitar misturar, por exemplo, aqui, camisetas, jeans, uniforme, e aí eu coloco as coisas do Matheus junto. Porque aí eu vou ter que dividir na hora de organizar. Vou ter que separar num cômodo, depois em outro, pra poder organizar. Então, não juntar coisas de duas pessoas na mesma caixa. Por exemplo, ali só tem coisas do Daniel. Aqui só tem coisas minhas. Aqui só tem coisas do Daniel e aqui só minhas. Fica mais fácil também pra separar depois e organizar. E a próxima dica é o que a gente vai fazer hoje à noite. Que eu vou gravar pra vocês. Que é, sempre que você for pra casa nova e ela já estiver limpa, leve alguma coisa da mudança. Por exemplo, nós vamos levar o guarda-roupa e eu vou tentar levar as caixas. Porque aí já fica menos coisa pro domingo. A gente faz uma mudança bem rápida. E eu consigo ter mais tempo pra organizar as minhas coisas. Então, a gente vai fazer isso hoje. Sempre que você for na sua obra, que ela já esteja limpa, ou tem algum cômodo que você já consegue deixar limpo, que já esteja pronto, você vai lá e leva alguma coisa. E deixa lá naquele cômodo. Depois você consegue fazer a separação mais rápido. e aí organizar melhor a sua mudança. A próxima dica tem a ver com o bendito ventilador que a gente tem que tentar tirar ele no sábado pra levar lá pra casa pra poder instalar. O que que acontece? Os quartos lá da nossa casa vão receber esses ventiladores que estão aqui nessa casa que a gente está morando ainda. Então, não tem luz nos quartos. E a gente precisa que esses ventiladores estejam instalados até no sábado pra gente poder acender a luz da nossa casa. E aí, a dica é instale ventiladores, chuveiros, internet, tudo o que você precisa pra sua casa antes de se mudar. No caso, isso eu deixei pro Daniel e tá parado, eu vou ter que dar uma cutucada pra ver se ele resolveu, o que que vai acontecer, e assim por diante. Outra dica, gente, é uma coisa que eu estou fazendo agora. Aqui, nessa pilha de roupas, tem o quê? Algumas roupas de uso imediato, que a gente vai ter que usar essa semana. Por quê? Eu vou levar as caixas com as roupas lá pra outra casa e eu preciso ter roupas aqui. Então, aqui eu tenho roupas pra trabalhar, roupa de frio. Aqui são as minhas e do Daniel e eu vou fazer do Rafael e do Matheus ainda. Porque a gente não precisa ficar vasculhando em caixas e caixas e caixas até achar tudo. Por exemplo, as minhas roupas íntimas estão em uma caixa, as calças em outras, as camisetas em outras. Então, se eu deixar uma mala já pronta pra uso, assim, eu não preciso ficar procurando em vários lugares. Eu posso vir direto aqui e já pegar a roupa que eu preciso usar. Isso é uma dica boa porque você consegue ir eliminando as caixas, levando lá pra sua mudança e ainda assim tendo à mão tudo o que você precisa. Outra coisa, eu vou lavar roupa na quinta ou na sexta porque a gente vai mudar no domingo. E aqui a nossa cortina ainda está ali. Eu já peguei todos os tapetes, já lavei eles, já embalei, não tô colocando tapete na casa, só em um lugar ou outro, por exemplo, no banheiro, na entrada da casa, que às vezes precisa. Mas onde não tem tanta necessidade, eu não estou colocando mais pra não ter que ficar levando coisa suja no dia da mudança. e na quinta ou na sexta, quando eu for lavar as roupas, eu já vou tirar essa cortina. Nos quartos a gente não tem cortinas por enquanto, por enquanto não, né? Lá na próxima casa eu espero ter. Mas nessa casa a gente não colocou cortinas nos quartos. e eu vou tirar ela, as toalhas, aqui, ó, essas toalhinhas dos armários, vou tirar elas todas pra já lavar e já levar lavado, pano de prato, etc. Aqui tá assim, gente, ó. Tá assim a minha casa. E agora, pra encerrar esse vídeo, porque eu preciso terminar de fazer essas coisas pra ir trabalhar, faça tudo com calma, com antecedência, evite, assim, que várias pessoas separem as coisas porque depois uma vai ter que ficar perguntando pra outra onde que tá, o que que... Né? Então fica mais fácil, principalmente a mulher que tem mais facilidade de organização. Não estou falando que o homem não é capaz, que tem que ficar só pra mulher. Mas aqui em casa funciona melhor eu organizando essas coisas porque se o meu marido quiser saber onde tá uma caixinha verde que guarda clips, eu sei onde tem. E ele, se ele guardar, ele não vai saber me falar onde que tá. Então, aqui funciona melhor assim. Uma outra dica é você procurar o caminhão que vai levar a sua mudança, o veículo que vai levar a sua mudança. Ah, eu tenho pouca cor, eu vou alugar uma carretinha, alguma coisa com antecedência. Porque pode ser que na semana que você vai mudar, você vai procurar e você não vai encontrar ninguém, não vai encontrar ninguém disponível, todo mundo já tem um compromisso e aí você vai ficar sem se mudar, né? Vai ter que planejar tudo de novo, geralmente a gente pede ajuda pra alguém. Então, já vê com antecedência, combina com antecedência o caminhão, o veículo que vai levar a sua mudança pra no dia esse veículo chegar no horário combinado e não ter problema de ter um monte de gente esperando na sua casa pra te ajudar e não acontecer a mudança. Gente, eu vou organizar as coisas por aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva aqui no canal, acompanha a nossa mudança, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!